Balanço do segundo turno e fez uma avaliação positiva e tranquila desse processo eleitoral. Não houve prisão em flagrante e nenhum caso de dinheiro apreendido. Mas entre os casos que mais chamaram a atenção foi da apreensão de uma equipe do SAMU, que foi encaminhada aqui para a sede da Polícia Federal por suspeitas de transporte irregular de eleitores. Mas após a investigação, foi constatado que não houve nenhum crime eleitoral. Segundo a nota da Polícia Federal, durante o domingo também foram realizadas apreensões de Santinhos e de Cavaletes. Todo o material apreendido vai ser encaminhado à justiça eleitoral. Outro caso que chamou a atenção aconteceu na madrugada de sábado. Dentro do carro foram encontradas algumas relações de nomes de eleitores e números de títulos eleitorais. A Polícia Federal investigou o caso e comprovou que não houve crime. De acordo com a nota da Polícia Federal, esse segundo turno foi um dos mais tranquilos das últimas eleições.